O Tô, depois eu completo. Olha só, vai descendo Alex, Santos Cruz, vai bater na boca do gol. Chegou o Joel, tocou na bola. Gol! Obiraté! Alex Cruz. Alex, no seu último, bateu certo na bola. Chuteira do Alex, vai igual a chuteira do Joel. Ele viciou. O Roger nada pode fazer. Alex Cruz, camisa do Menefete. A rica do Lapa da fonte de verboa. E agora tem trecho e balançando aqui do Moradão. Eram jogadas 23 minutos do primeiro tempo. Jogada rápida do Breno, lá pela esquerda. Trunzamento da grande área. A chequeta do Alex Cruz dá um gol pro goleiro Roger. Por isso vai vir o torcedor de futebol do Brasil. Quem Bruno acerta, quem joga a marca, quem truscite e vive. Quem vive e torce. É desse jeito que eu faço futebol alegre de todos os dias. Aqui na capital. E também na bande de Costa Rica. Está aberto o placar. Alex Cruz é do Piratã. Abraça, abraça, abraça o Alex Cruz. Torcedor do Leão da fronteira. 1 a 0, Thiago. Maílson já está autorizado. Pode bater, Maílson. A Cajiba está parada. Bateu na Cajiba, jogou na boca do gol. Gol! 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 A rede é rolaça, não pode ter bola. E agora tem Cajiba lançando. Vamos ver pra quem o árbitro vai dar o gol. Se vai dar pro Rafael ou se vai dar para o Maílson. Na marca dos 30 minutos cravados de jogo. 30 do primeiro tempo. Bem em cima da marca dos 30 do primeiro tempo. O Costa Rica empata o jogo. Por isso eu apiro o torcedor de futebol do Brasil. Quem treina acerta, quem joga a marca, quem truscite vive. Quem vive e torce. É desse jeito que eu faço futebol. Aqui, na Rádio Capital AM. E na bande de Costa Rica está empatado. Capital AM. Abraça, abraça, abraça o Rafael. Abraça o Maílson. Torcedores do Costa Rica. Tudo igual aqui, Sérgio. Ixi, o carro vem descendo. O baiano encostou nele. Ele fez uma jogada. Entrou pelo meio. O soltou. É pro jogo, jogador baiano. Tentou cruzamento. Limpou a jogada. Ganhou. Preparou. Levantou. No segundo pau. Saiu. O goleiro defendeu. Gol! Batando. Diaguinho. Vai bater pro gol. Bateu. Gol! É do Costa Rica! Diaguinho. Sabiça de jeito. Há os trinta e cinco minutos gravados de jogo. Trinta e cinco minutos. Então, primeiro campeão de Costa Rica. Tire o jogo aqui do Morador. Diaguinho. Diaguinho. Sabiça de número 18. A rede é golada. Não pode ver fora. Tem o rede balançando de novo no Morador. E outra vez é o Costa Rica que balança a rede do Miratã. Na marca dos trinta e cinco minutos gravados de jogo. Por isso eu afirmo o torcedor de futebol do Brasil. Quem treina acerta, quem joga a marca, quem transmite vive, quem vive torce. É desse jeito que eu faço. Futebol alegre de todos os dias. Aqui na capital da game. E na bande de Costa Rica. E na bande de Costa Rica. Diaguinho abraça. Abraça. Abraça o Diaguinho, o torcedor do Costa Rica. Agora o Neplacar da capital. O Neplacar da bande de Costa Rica. Costa Rica dois. O Piratã. Um. Sabi. A bola voltou ainda. Outra vez com o jogador Altino. Altino está no fundo. Ele é marcado pelo Amaral. Cruzamento saiu com o perigo. Vai dar de cabeça ali. Tocou na bala o Kim. Doooool. É do Minas Gerais. Camisa do Minas Gerais. A bala fez o fundo. O Alvinim se viu. A quarta. Para em pedratura. Tanto bate até que fura. E. De cabeça subiu. Para empatar o jogo. A. 11 minutos e 40 segundos. Gravados de jogo. Do segundo tempo. Tá tudo igual o Beradão. A receita do Lácio não pode gerar. E tem receita lançando. Por isso eu afirmo o torcedor de futebol do Brasil. Quem treina acerta, quem joga marca, quem transmite vive, quem vive torce. É desse jeito que eu faço. Futebol alegre de todos os dias aqui na capital. E na ponte de Costa Rica. Abraça. 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 O quinto torcedor do Beratão. Agora. Abraça. 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 O Kajiva. Erick. No campeonato. Suba. Por Ocranse. Dois. Para o Beratão. Dois. Para o Costa Rica. Sadibe. Aos 23 e 30 agora. Vai tomar a posição. Maltino. O torcedor fica de pé. Aplauda. Atenção. Correu. Maltino. Levantou para a boca. Desvio. Tocou na bola. Voltou de cabeça. Rodrigo. Gol. Gol, Piratão, Rodrigo vira o jogo Aos 23 e 40 jogados Do segundo tempo Um bate e rebate A defesa do time do Costa Rica ficou parada Ficou assistindo o time do Mirapã jogar na pequena área Rodrigo, ele é artilheiro, é zagueiro, artilheiro De cabeça ele tocou Trouxando para a rede do goleirão Roger que nada pôde fazer A rede é golosa, ela pode ver bola E agora tem rede balançando de novo No estádio do Radão Por isso eu afirmo o torcedor de futebol do Brasil Quem treina acerta, quem joga marca, quem transmite vive Quem vive torce É desse jeito que eu faço O futebol alegre todos os dias Aqui na capital e na bande de Costa Rica Rodrigo, zagueiro, número 3 Abraça, abraça, abraça o Rodrigo Torcida do Miratã O Piratã vira o jogo Agora o Miratã preso O Crec tem dois ativos E atenção torcedor Olha só, tentou chegar por ali O jogador, as asas, trabalha com a bola Fez a inversão do jogo É pra eles lá pela esquerda Preparou o Amaral, bateu pro gol Gol Amaral, lateral esquerdo Uma bomba Uma bomba Um centímetro Sem defesa pro goleiro Bateu Na marca dos trinta e dois minutos gravados de jogo O time do Costa Rica empata o jogo de novo aqui Amaral, trinta e dois no segundo tempo Amaral, ao trinta e dois no segundo tempo Seja tudo igual Que jogão de bola Torcedor de futebol do Mato Grosso do Sul É final com seis gols até agora É final pra levantar o torcedor É final pra mexer com o estádio Pra levar o estado inteiro domingo pra cidade de Costa Rica É uma festa só, torcedor Amaral, que chute bonito Que bomba Que sem pulo Que bicho Sem defesa pro Matheus Tudo igual Torcedor de futebol do Mato Grosso do Sul Por isso eu afirmo Quem treina acerta Quem joga a marca Quem transmite vive Quem vive torce É desse jeito que eu faço Futebol na capital e na ponte Por isso o torcedor A rede é golosa Não pode ver Bora e outra vez Tem rede balançando E outra vez Fica parado Fica calado Torcedor do Miratã Abraça 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 o Amaral Torcedor do Crec Tudo igual Tiago Agora ele faz o recuo de bola Soltando mais uma vez pro Asa Asa vem dominando Volta outra vez Estou atrapando Adriano trabalha com a bola Prepara o cruzamento Bahia pedindo Lançamento sem feito Chegou com o perigo Olha o Bahia Pintou o gol Vai bater Bateu Gol É o Copa da Renda Bahia Aos 40 minutos Dias na capital Na ponte Bahia 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 número 11 Marca o bar Do gol Para a equipe do time do Costa Rica Abraça 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 o Bahia Torcedor do Costa Rica Para a alegria Do Valdeli Prefeitão Que está vibrando Com o time da raça Com o time do seu coração Com o time do Costa Rica E aí Tiago E aí Tiago E aí Tiago